Amigos, vocês lembram do primeiro jogo que o Renato fez com o Grêmio fora de casa contra o Novo Horizontino? Quando o Grêmio viajou, eu já falei aqui, digo, o Renato não vai gostar da logística. Claro, não tinha como gostar da logística, do que estava pronto, porque durante todo o ano o Grêmio foi assim nas suas viagens, logística mal feita, mal elaborada, mal pensada, mal preparada, e eu aqui dizendo, não adianta você jogar numa partida, terminando um jogo de madrugada, viajar toda noite, viajar toda manhã, descansar em casa à tarde, se for para casa, e para treinar no outro dia, não, você tem que jogar, dormir, descansar bem, para no dia seguinte viajar. Você tem que, quando vai jogar numa cidade, tem que ficar na cidade do jogo, não tem que ficar noutra cidade para fazer uma viagem de uma hora até o local do jogo. Desculpa, mas pode argumentar o seguinte, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, do hotel até o estádio, você leva uma hora na cidade, mas é outra coisa, é o trânsito da cidade, é o clima, é tudo diferente, é tudo diferente, muito diferente. E o Grêmio foi jogar contra o Novo Horizonte, não ficou em Novo Horizonte, então, e a volta foi aquele tumulto sensacional. E o Renato, tão logo, terminou o jogo, disse, olha, quando eu cheguei estava tudo definido, e eu não pude meter a mão, não pude fazer nada. Deixa o teu like aí, ativa o sininho, te inscreve no canal, manda o teu comentário se você está gostando do assunto. E é assim, é assim que o Renato vai fazendo, é por isso que ele vai assumindo as posições de comando no clube. O que ele faz? Ora, ele faz o seguinte, ele vai, qual é a logística essa? Não deu para mudar, então terá que ser essa aí. Agora, a partir de quando for possível, será assado. Vocês lembram que na vez anterior, ele demitiu o cara da logística, logo após um jogo em Criciúma, se não estou enganado, quando o Grêmio ficou hospedado, o Florianópolis, ficou hospedado na estrada, a caminho de Criciúma, para viajar para o local do jogo, na hora, praticamente do jogo, uma hora antes e tal, e ficou na estrada, um hotel de beira de estrada, ele não gostou. Ele disse, não, não, é diferente. É por isso que o Renato mete a mão no futebol e na periferia. Ele percebe que há equívocos, como este, e o Grêmio não vai repetir mais esse tipo de dificuldade, claro que não vai. Quando for jogo, onde não houver condição de se hospedar no local do jogo, ou quando a viagem for o dia inteiro, o Grêmio, evidentemente, que viajará dois dias antes, como o Renato sempre fez, para o Rio ou fora do Rio, dois dias antes. É assim que ele trata, é assim que ele vê essas condições. Então, nós percebemos, a partir desse momento da chegada do Renato, que não era só o departamento médico, não era só o departamento físico, não era só o departamento de futebol, era também a logística, que integra esse departamento de futebol, fazendo coisas equivocadas. E é necessário que chegue alguém do ramo e conserto. Foi o que aconteceu com o Renato. Ele está consertando também a logística, não é só o time. Um abraço.